Quem há de, meu bem, quem há de estar um dia, todo dia, sem ver a sua durada, meu bem, das onzas até ao meio-dia, das onzas até ao meio-dia, do meio-dia até à tarde. Sem ver a sua durada, meu bem, quem há de, meu bem, quem há de... Amém. 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 Amém.